Brasil urgente, Lula inocente Brasil urgente, Lula inocente Lula lá, Lula lá, Lula lula lá Lula lá, Lula lá, Lula livre já Não tem prova, não tem crime, Lula livre, Lula livre Lula livre, Free Lula Lula livre, Free Lula A placa do carro é... A Lula livre, Lula livre, Chocolat